Deixa eu ver aqui a próxima notícia que eu separei. Ah tá, vamos lá, a gente comentou aqui ontem sobre o fato da Galisteu ter falado que a Deolane entregou de bandeja o prêmio para a Bárbara Borges no ano passado. E o Alex Galetti, quem lembra do Alex Galetti, que participou ano passado, ele disse que não acha que a Galisteu deveria emitir a opinião dela. Cara, eu acho que sobre a edição que já passou, não tem muito problema, na minha opinião. O problema é quando a edição está acontecendo e a apresentadora se manifesta ou no programa, ou interrompe um, aquele tipo de discussão, aquele tipo de posicionamento que a gente percebe enquanto a temporada está acontecendo. Agora, num podcast, igual foi o caso, ela fazendo uma análise da edição anterior, eu não vejo isso um problema, tá? Ó, deveria ser neutra, espião, desce a lenha, nossa, mas aí aqui tá um clickbait aqui também, bola VIP, não foi desse jeito, né? Ó, espião desce a lenha em Adriane Galisteu após falas controversas da apresentadora de A Fazenda. Nossa, gente, esse título aqui ficou pesado, hein? Ó, entrevista, Galisteu alegou que Deolane Bezerra entregou o prêmio para a Bárbara Borges. Foi esse podcast aqui que tá reverberando, podcast esse, inclusive, que foi o podcast que a Galisteu confirmou que o Paiol desse ano será composto apenas por ex-participantes. Muito bom isso, inclusive, né? Estou ansioso. Gente, eu tô mais ansioso, de verdade, pra saber quem é que vai estar no Paiol do que quem vai estar, de fato, no elenco oficial. Eu tô mais ansioso pro Paiol do que pro elenco oficial. A gente vai comentar tudo isso aqui. Mas vamos lá, meu povo, ó. A Record se prepara para A Fazenda 15 e a emissora tem liberado a apresentadora Adriane Galisteu para conceder entrevistas e esquentar a animação do telespectador. Deixa eu dar um zoom aqui. Acontece que a loira tem emitido a sua opinião sobre os jogos anteriores e até falou sobre a controversa vitória de Babi Borges da edição anterior. Quem não gostou nada das falas da comunicadora do reality foi o espião Alex Galetti, que acredita que Galisteu, como apresentadora, deveria ser neutra em seus posicionamentos. Vale lembrar que a vitória de Babi foi marcada pela forte rivalidade com Deolane Bezerra. Aí a Deolane... Deolane não. A Galisteu disse o seguinte, ó. Até a metade do programa, eu falei, a Deolane vai levar esse programa, porque ela estava comandando muito. Aí, de repente, achei que ela deu o programa de presente para a Bárbara, disse a Adriana, em uma entrevista exclusiva concedida aí para caras. Ó, aqui tá o tweet do Alex, né? Eu só acho que a apresentadora de reality deveria ser neutra. Não falar que um participante ganhou um prêmio de presente da sua adversária é amador. Ó, gente, eu não acho, tá? Eu não acho, assim, tão problemático, no meu entendimento, tá? No meu entendimento, não vejo como problemático o fato da Galisteu emitir uma opinião sobre algo que o reality, uma temporada do reality que ela comenta, anterior. É a mesma coisa que o Tadeu Schmidt agora, que é o do Big Brother, é falar sobre a rivalidade da Juliette com a Karol Conká, da Jade com o Arthur, entende? Esse ano que teve... Nesse momento, entendeu? O que que isso muda, sabe? Qual é o problema? A questão é, a temporada em andamento, a apresentadora ali do programa, que tem uma grande influência ali, que é a única pessoa, inclusive, do mundo externo, que tem contato com a galera lá de dentro, essa pessoa não pode se manifestar. Enquanto a temporada está acontecendo. Agora, nesse momento, fala... E outra, o que que a Galisteu também falou foi mó tranquilo. E outra, eu nem concordo também com o que a Galisteu falou, né? Não acho que a Bárbara deu de presente, a Deolane deu de presente pra Bárbara a edição. Eu não vejo isso, porque... Seria o quê? Pela desistência? A Deolane desistiu só depois que ela entendeu, só depois que ela percebeu que a Bárbara já ia levar o programa. Quando a Deolane... A Deolane desistiu, inclusive, porque ela perdeu, desistiu daquela forma, né, que... Ai, a mãe tá na UTI, as irmãs fazem manifestação, todo aquele auê, aquela coisa ridícula que aconteceu ano passado, que a gente comentou aqui no canal. Mas tudo isso aconteceu porque a Deolane perdeu a roça falsa, porque se a Deolane tivesse vencido a roça falsa, né, a Deolane não ia achar nada injusto e não ia ter desistido. Agora, uma roça falsa, principalmente no momento que foi, porque já foi bem pro final do programa, a roça falsa da Bárbara, já tinha pouca gente na casa. Aquela roça, naquele momento, daquele jeito que aconteceu, já tava indicando, né, inclusive que a Deolane estava concorrendo pra ir pra roça, pro paiol, né, aquilo ali era a Deolane, Pétala e a Babi, né, e a Bárbara ganhou, a Deolane ficou em segundo, e a Pétala ficou com 1%, se eu não me engano. Aquilo ali mostrou que a Bárbara tinha um favoritismo muito grande, porque até então, né, a Deolane era a Deolane, aquela coisa toda, né. E aí acabou acontecendo que, nesse momento, a gente já percebeu que a Bárbara ia levar o programa, e aí a Deolane, né, ficou lá o dia inteiro choramingando, quando a Bárbara voltou, falando, ai, família, manda um sinal, manda um sinal. Foi quando as irmãs fizeram o auê do caramba na madrugada ainda, de madrugada, porque, né, se fosse, sim, realmente, pô, a mãe tá doente, a mãe tá na UTI, né, é pra ficar junto com a mãe, alguma coisa do tipo, vai lá, fica com a mãe, no outro dia de manhã, comunica pra Record, mas não, o que elas queriam? Elas queriam emitir o sinal lá pra dentro da fazenda, fizeram aquele auê todo, carro de som e tudo mais, fizeram aquele auê todo, naquele dia, pra Deolane entender, porque a Deolane tava pedindo um sinal, talvez se a Deolane tivesse dormido aquela noite, acordado no outro dia, talvez, né, a manifestação não faria um efeito no outro dia, por isso que elas foram na própria madrugada lá, fazer aquele quebra-quebra todo. Foi ridículo aquilo tudo que aconteceu, a gente acompanhou isso ano passado, né. Vamos lá, meu povo, Vanessa, Amador, é esse cara aí, que eu nem lembro dele, de tão irrelevante que ele foi pro programa, não tem nada a ver com a Galisteu, deu opinião sobre a edição passada, disse Vanessa, é uma maneira de biscoitar, de aparecer, né, e tudo mais. Itília Maria tá falando, boa tarde, Adalto lindo, feliz assistindo a sua live, obrigado, Itília. Roça falsa tinha que ter sido no meio do reality, fizeram quase na final, que sacanagem, disse Valéria, é, porque é melhor quando faz com a casa cheia, né, casa cheia porque é mais repercussão, quando a pessoa chega, é mais pessoas assustadas, eu prefiro que aconteça lá nos meados, né, é, ó, Cássia falou que eu falei tudo, o Fernando tá falando que acha que a irmã da Kay vai pra fazenda, pois é, a Kay Alves, gente, que participou do BBB esse ano, ela tem uma irmã gêmea, e, essa irmã gêmea aí dela tá sendo cotada pra fazenda desse ano, vamos ver, né, e são muito parecidas, inclusive, vamos ver, a gente sabe que a Record, né, gosta, né, esse universo de realities, eles adoram isso, né, irmã de fulano, mãe de ciclano, né, esse ano teve a irmã do Gil, na Grande Conquista, teve a mãe do Rico, a gente sabe que, assim como eles gostam de ex-paniquete, ex-fazenda, ex-jogador de futebol, ex-do, do, de quem? né, assim como, ex de férias com ex, assim como eles gostam tanto de ex, eles também gostam de irmão de fulano, mãe de fulano, e é isso que vai acontecer, né, se a irmã gêmea da Kay Alves participar, certo? É, gente, só eu acho que esse moço aí, galético, é o Alex, né, poderia ficar calado, ai gente, tô com preguiça dessa fazenda, tem como pular logo pro BBB? Ebert, não fala isso, não fala isso, a gente vai viver essa fazenda, depois a gente vai viver o BBB, pode não, gente, porque tem que, senão a vida passa rápido, entendeu, eu quero curtir bastante, quero que esse ano passe bem devagarzinho, quero que essa fazenda aconteça bem devagarzinho, pra gente poder curtir bastante tudo, ó meu povo!